Durante todos os anos que a franquia Pokémon existe, seus jogos nunca foram traduzidos para o português. Se tivessem sido, os nomes dos próprios Pokémon provavelmente seriam traduzidos também. Nessa série eu tento elaborar nomes interessantes em português para os monstrinhos, em especial com base no contexto brasileiro. Essa é a segunda parte, dando nomes em português aos Pokémon. Já bate logo o dedo aí no like. E eu também tenho aqui a série dando nomes científicos aos Pokémon. Confere lá, a gente já está na terceira geração. O primeiro Pokémon da parte 2 é Pidgey. Esse nome, em inglês, é claramente derivado de Pidgeon, Pombo. Talvez haja um segundo elemento misturado como Pudgee, que significa algo como gorducho, mas eu acho provável que seja só uma corruptela de Pidgeon mesmo, com essa terminação I, que dá um aspecto de diminutivo, de pequenino. Em japonês, seu nome é Popo, que é simplesmente a palavra japonesa para Pupu, a onomatopeia para o som de um pombo. Em coreano, o nome é Kuku, que novamente significa Pupu. Em chinês, o nome é Popo, que novamente é uma onomatopeia. Em francês, é Rucul, uma junção de Ruculé, o verbo para arrulhar, e o inglês Kuo. Por fim, o alemão tem Taupsi, que deriva de Tauba, pombo, com mais algum elemento que não sei identificar. Talvez só um sufixo aleatório para soar como algo pequenino. Para o português, optei pelo nome Pumbu, combinando a onomatopeia Pupu com a palavra Pombo. A evolução do Pumbu é chamada em inglês de Pidgeotto. Novamente, temos a palavra para Pidgeon, mas a razão do elemento final não é bem clara. Uma sugestão é que venha do sufixo italiano Otto, um sufixo que corresponderia mais ou menos a Ote do português. Mas daqui a pouco a gente vai ver de onde o nome possa realmente ter vindo. Em japonês, o nome é Pidgeon, que nada mais é do que uma adaptação do inglês Pidgeon mesmo. Em coreano, também temos Pidgeon. Em chinês, temos Pee Pee Nyao, onde o Pee Pee parece ser simplesmente uma repetição da sílaba inicial de Pidgeon. Já a segunda parte vem da palavra chinesa para ave. Em francês, o nome é Rucoup, novamente de Ruculê, dessa vez combinado com Coup, golpes. Em alemão, Tauboga combina novamente Tauba, dessa vez com Bogan, arco. Em português, eu decidi manter um nome parecido com Pumbu, dessa vez transformando em Pumbô, Ainda combinando Pupu com Pombo. O Pumbô evolui para um pokémon chamado em inglês de Pidgeot. Seu nome vem a princípio de Pidgeon combinado com Jet, jato. Em japonês, o nome é Pidgeotto, também combinando Pidgeon com Jetto, jato. Mas note como o nome é muito parecido com o do estágio anterior em inglês, Pidgeotto. Então é provável que as duas formas em inglês, Pidgeotto e Pidgeot, sejam só adaptações diferentes de Pidgeotto. Em coreano, temos Pidgeontu, combinando Pidgeon com Jontugi, um caça, o tipo de avião de combate. Em chinês, Ta Pee Nyao, quase igual ao nome do estágio anterior. Exceto que em vez de repetir o Pee, o primeiro é trocado por TÁ, que significa grande. Em francês, temos um nome bem mórbido, RUCARNAGE. Dessa vez, RUCULÉ tá combinado com CARNAGE, carnagem, massacre. Em alemão, temos TAUBOSS, onde TAUBO agora se combina com BOSS, que significa chefe, boss mesmo. Em português, eu continuei sendo simples e escolhi o nome PUMBÃO, de PUPU com POMBÃO, um pombo grande. E vamos à segunda espécie de hoje, cujo primeiro estágio é conhecido em inglês como RATATA. Esse nome vem de RAT, RATO, e ATTACK, ATTACK. Em japonês, o nome é KORATA. O CO pode vir da palavra para criança ou o prefixo para pequeno, ambos pronunciados CO. E RATATA é uma corruptela do inglês RAT novamente. Em coreano, temos KORET, o nome é obviamente inspirado no do japonês. A primeira parte parece vir de KOMMA, coisa pequena, e a segunda é do inglês RAT, mais uma vez. Em chinês, o nome fica XIAOLATA, combinando XIAO, pequeno, com uma adaptação do japonês RATTA. Ou seja, é basicamente uma adaptação do nome japonês. O francês aqui foi preguiçoso e decidiu manter o nome em inglês mesmo, RATATA. Em alemão, o nome é RATRATS, combinando RAT, RATO, com FRATS, algo como PIVET, uma criança que é pronta. Por português, também decidi ser preguiçoso, ou prático talvez, e escolhi simplesmente RATATA, que pode ser interpretado, assim como no inglês e francês, como uma mistura de RATO e ATTACK, e fazendo referência à onomatopeia RATATA também. RATATA evolui para um pokémon chamado em inglês de RATICATE. Aqui o nome vem novamente de RAT, dessa vez combinado com ERATICATE, ERRATICAR. Em japonês, o nome é RATTA, basicamente o mesmo nome do RATATA, mas sem o CO no início, vindo diretamente da palavra para RATO em inglês. Em coreano, temos RATRA, aparentemente do inglês RAT e ULTRA. Em chinês, temos LATATA, que é simplesmente uma adaptação do japonês RATTA. Em francês, temos RATATAC, combinando RAT, RATO e ATTACK, ATTACK. A diferença com o nome do estógio anterior é de apenas uma letra a mais. Em alemão, temos RATICAL, combinando novamente RAT, dessa vez com RATICAL, RATICAL. Só não sei por que enfiaram aquele R ali, assim parece ter alguma coisa a ver com o nome CAR. Para o português, eu decidi ser simples de novo e usar o nome RATASÃO, como uma forma masculina de RATASANA. Agora temos o pokémon que em inglês é chamado de SPYROW, a partir de SPEAR, lança, e SPARROW, pardal. Em japonês, o nome é ONI SUZUME, a partir de ONI, demônio, e SUZUME, pardal. Em coreano, KEBICHAM, a partir de DOKKEB, duende, e CHAMSE, pardal. Em chinês, YECHUE, a partir de MANG YE, feroz, e MACHUE, novamente pardal. Em francês, temos PAFABEC, de PAF, pardal, e BEC, bico. Em alemão, o nome é HABITAK, de HABICHT, gavião, e ATTACK, ataque. Como vemos, alemão é a única língua que não usou pardal no nome desse pokémon. E vai continuar sendo a única, pois eu escolhi em português o nome de ESPARDAO, a partir de ESPADA e PARDAL. O ESPARDAO evolui para um pokémon chamado FEAROW, em inglês. Mais uma vez, vemos aqui a influência do nome SPAROW, dessa vez combinado com FEAR, medo. Em japonês, ONI DORIRU inclui novamente ONI. A segunda parte vem de DORIRU, adaptação de DRILL, mas também pode fazer referência a TORI, ave. Em coreano, temos KEBIDRILLJO, que inclui novamente uma primeira parte vindo de TOKKEB, e a segunda também inclui DORIRU, do inglês DRILL, além de CHO, ave. Em chinês, TA CUI CHUE, de TA CUI, boca grande, e mais uma vez a palavra para PARDAL. Em francês, RAPAS DE PIC, a partir de RAPAS, rapineiro, predador, e PIC, pica-pau, e também um trocadilho com A DE PIC, as de espadas. E por último, em alemão, temos IBITAK, de IBIS com ATHAKA. Por português, decidi seguir o mesmo modelo de ESPARDAO e usar novamente uma arma e uma ave, formando assim o nome ADÁGUIA, de ADÁGA com ÁGUIA. Agora vamos ao Pokémon COBRA, começando com aquele chamado de ECONS, em inglês. Acredito que todo mundo já sabia que ECONS é simplesmente SNAKE escrito ao contrário, né? E como funciona nas outras línguas? Em japonês, o nome é ABO, que se lida ao contrário, fica BOA, praticamente BOA, o nome dado às cobras como a jiboia. Em coreano, temos de novo ABO como anagrama de BOA. Em chinês, o nome é APO-SHE, sendo a primeira parte simplesmente uma adaptação de ABO, e a segunda parte, SHE, é a palavra chinesa para cobra. Em francês, novamente, temos ABO como anagrama de BOA. E por fim, o alemão tem RETAN, aqui a palavra NATA escrita ao contrário. NATA é o nome em alemão para serpentes da família COLÚBRIDE. Como a gente pode ver, só o inglês e o alemão não usam ABO no nome, preferindo outras palavras. Eu decidi então seguir o que a maioria das línguas faz e chamar esse pokémon de ABO. Ao evoluir, ABO se transforma no pokémon que conhecemos pelo nome em inglês, ARBOK. Esse nome agora é COBRA escrito ao contrário, com o C transformado num K. COBRA, em inglês, se refere especificamente às najas, cobras de capelo. Em japonês, o nome é ABOKU. Que nada mais é do que uma adaptação ao japonês de ARBOKU. O mesmo acontece com o coreano, onde temos ABOKU. Em chinês, o nome é ABOKU. Novamente, ABO como no estágio anterior, mas dessa vez somado a KWAI, que significa monstro. Em francês, temos ARBOKU também. E o mesmo se repete em alemão com ARBOKU. Por isso, fui na onda e mantive o nome como ARBOKU em português também. Agora, chegamos ao mascote da franquia. O nome em inglês, PIKACHU, nada mais é do que o nome em japonês que foi mantido sem alteração. E de onde vem o nome PIKACHU em japonês? Ele é uma mistura de PIKAPIKA, uma onomatopeia para faíscas, e CHUCHU, uma onomatopeia para os guinchos de um rato. Algo como QUI QUI em português. O coreano também manteve o nome inalterado como PIKACHU. E o chinês também, PIKACHU. E o francês também, PIKACHU. E o alemão não foi diferente e também usou PIKACHU. Então, o que a gente vai fazer em português? É claro que a gente vai chamar ele de CUISCA. De CUI CUI e FAISCA. E que também lembra CUICA. Não, gente, eu tô zoando. É claro que eu vou ser forçado a deixar o nome como PIKACHU mesmo. Mas que CUISCA seria um nome legal seria, não acham? PIKACHU evoluiu para um pokémon que conhecemos pelo nome de RAICHU em inglês. Mais uma vez, esse nome é só um nome em japonês que foi mantido inalterado. RAICHU em japonês vem de RAI, trovão, e CHU CHU de novo. E as outras línguas não mudaram nada também. RAICHU em coreano. LEICHU em chinês. RAICHU em francês. RAICHU em alemão. Então, a gente não pode fazer nada a não ser aceitar RAICHU em português também. Nosso próximo pokémon é chamado em inglês de SANCHRU, que é simplesmente a junção das palavras SAND, areia, e SHRU, musaranho. Em japonês, seu nome é SANDO, que nada mais é do que SAND, adaptado ao japonês. Em coreano, ele é chamado MOREDUJI, uma combinação de MORÉ, areia, e TUDAJI, doupeira. Em chinês, temos CHUAN SHAN SHO, que é uma mistura de CHUAN SHAN CHIA, pangolim, e SHO, camundongo. Em francês, o nome é SABLEET, de SABLE, areia, e BELET, dou NINHA. Em alemão, é SANDAN, a partir de SAND, areia, e o AN final parece ser só uma repetição, como um eco da sílaba original. Como a gente pode ver, exceto pelo japonês e pelo alemão, as outras línguas fazem referência a algum animal, que é musaranho em inglês, toupeira em coreano, pangolim e camundongo em chinês, e doninha em francês. Assim, em português, optei pelo nome TATUREIA, misturando TATU, de novo um animal diferente, com areia. TATUREIA evolui para um pokémon chamado SAND SLASH, em inglês. Aqui, SAND foi combinado com SLASH, algo como talho, um corte ou golpe com uma lâmina. Em japonês, ele é chamado de SANDOPAN, novamente usando SAND, junto com o começo da palavra pangolim. Em coreano, o nome é KOJI, supostamente combinando KOSUMDOCHI, ouriço, e TUDOCHI, toupeira. Seriously? Duas palavras grandes de onde pegaram só uma sílaba de cada? Isso seria como chamar o bicho de OURA em português, de onde o nome vem de ouriço e toupeira. Bizarro, mas enfim. Em chinês, temos CHUAN SHAN WANG, novamente combinando a palavra para pangolim, agora com WANG HEI. Em francês, temos SABLEROT, de SABLE, com BLEROT, TECHUGO. Em alemão, o nome é SANDAMA, vindo da expressão VISANDAMER, como areia ao mar, uma expressão para indicar algo muito numeroso. Esse nome até que combina bem com o nome científico da espécie. Se quer entender o que ele significa, dá uma olhada lá no segundo vídeo da série dando nomes científicos aos pokémon. Para o português, escolhi o nome PANGOREIA, combinando pangolim com areia. E para os próximos pokémon, vamos fazer um pouco diferente. Teríamos primeiro aquele que conhecemos como NIDORAN FEMIA. Mas vamos colocar o macho logo junto aqui também, pois os dois têm o mesmo nome de qualquer forma. O nome NIDORAN, em inglês, é simplesmente um nome em japonês, NIDORAN, que não foi alterado. NIDORAN vem de NIDORU, adaptação ao japonês, do inglês NEEDLE, agulha. Se esse final AN ou RAN tem alguma outra razão, eu não faço ideia. Em coreano, o nome também foi só adaptado como NIDORAN. E o mesmo em chinês, NITORAN. Em francês, NIDORAN. Em alemão, NIDORAN. Então, só o que nos resta é aceitar que os nomes deles precisam ser NIDORAN em português também. Ao evoluírem, NIDORAN FEMIA vira, em inglês, NIDORINA, e NIDORAN macho vira NIDORINO. Novamente, isso é só uma adaptação dos nomes em japonês, NIDORINA e NIDORINO. Aqui temos de novo uma parte vindo de NEEDLE, e a outra talvez de IRINO, RENOSCERONTE, e os sufixos feminino e masculino INA e INO usados em línguas latinas. Os mesmos nomes seguem nas demais línguas. NIDORINA, NIDORINA, em coreano, NITORANA e NITOLINO, em chinês. É, aqui esqueceram a sílaba no nome feminino. NIDORINA e NIDORINO, em francês, e NIDORINA e NIDORINO, em alemão. Então, em português, vamos ter também NIDORINA e NIDORINO, né? Os nomes, ao menos, são bem em português. Tem um jeitão de palavra em português, né? NIDORINA e NIDORINO finalmente evoluem para as formas finais, que em inglês conhecemos como NIDO QUEEN e NIDO KING. Novamente, o nome em inglês é o mesmo nome que em japonês, onde temos NIDO QUEEN e NIDO KING, combinando NEEDLE com QUEEN e KING, RAINHA e REI em inglês. Em coreano, novamente, os nomes se repetem. NIDO QUEEN, NIDO KING. Em chinês, as coisas mudam um pouco, pois temos NIDO HOU e NIDO WANG, onde QUEEN e KING foram trocados pelas palavras nativas em chinês para RAINHA e REI. Mas em francês, voltamos até os nomes NIDO QUEEN e NIDO KING. E em alemão, temos NIDO QUEEN e NIDO KING de novo. Então, novamente, só nos resta aceitar NIDO QUEEN e NIDO KING também em português, né? Então, vamos recordar todos os nomes, porque já foram vários hoje. PUMBU, PUMBO, PUMBÃO, RATATÁ, RATASÃO, ESPARDAL, ADÁGUIA, ABO, ARBOQUE, PIKACHU, RAICHU, TATUREIA, PANGOREIA, NIDORAN, NIDORINA, NIDORINO, NIDOQUIN, NIDO KING. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder a terceira parte dessa série. Comenta aí também o que achou dos nomes e compartilhe o vídeo com seus amigos que também gostam de Pokémon. Se você quer contribuir com esse canal, considere uma doação por Pixel Paypal. Obrigado e até a próxima!